Música Carioca, doutor em antropologia social, com vários livros e trabalhos publicados sobre a cultura brasileira. É uma referência no debate sobre as relações raciais no Brasil e as religiões afro-brasileiras. Atualmente, além de lecionar, escreve um blog, A Vida Como Ela Parece Ser. A nossa entrevistada de hoje é Ivone Magui. Ivone, como surgiu o seu interesse pela antropologia? Bom, para falar disso, eu tenho falado muito sobre a minha vida. Depois que a gente chega numa certa idade, a gente fala um pouco sobre a sua trajetória, biografia. E quando a gente fala na primeira pessoa, pode parecer que é uma coisa totalmente individualizada, minha. Mas, na verdade, como eu faço parte de uma geração, o que eu falo sobre mim é um pouco o que foi a minha geração. Então, a minha geração entrou na antropologia pela porta dos fundos da sociologia. Eu me formei em 1968, no curso de ciências sociais, e já tinha havido o golpe de 64. E logo depois que a gente fez a formatura de 68, que até tem uma foto clássica dessa formatura, porque depois disso veio o golpe e todas as nossas esperanças de participar, de ter uma atividade de transformação da sociedade foram cortadas por alguns anos. E, além disso, a sociologia, que era uma disciplina central no nosso curso, foi muito demonizada pelos militares. A sociologia era sinônimo de comunismo. E, nesse ano que a gente se formou, criou-se no Museu Nacional o primeiro programa de pós-graduação nos moldes que hoje a gente conhece, modernos e tal. E era um curso de antropologia social, não de sociologia. Então, eu fui fazer esse curso um pouco como uma saída para aquele impasse da sociologia ser tão perseguida e tão difícil. E também por um desejo adolescente, porque quando eu estava no colégio, eu já me interessava por uma coisa chamada folclore. Mas, na verdade, o interesse mesmo, ele surge, como surgiu na minha geração, como uma forma de enfrentar essa dificuldade e esse empecilho que a ditadura impôs às ciências sociais no Brasil. A antropologia, como era uma coisa mais ou menos nova, nesses moldes que nós aprendemos, ficou um pouco à margem da repressão. Ninguém mais ia procurar um antropólogo. Hoje, talvez, os antropólogos estejam tão visíveis na sociedade brasileira que não imaginam que ele, naquela altura, em 68, a gente quase não aparecia assim como voz. E foi uma geração muito importante, porque os grandes modelos de explicação da sociedade brasileira tinham sido questionados como que a gente pensava que ia ter uma revolução, como que se pensava que a burguesia ia fazer o Brasil ser um país moderno, desenvolvido, etc. E, de repente, os militares tomam poder e tudo isso fica... Era impensável, antes do golpe de 68, que o Brasil se transformasse no que se transformou. Então, a antropologia, mergulhando na vida do povo, mergulhando na cultura brasileira e naqueles pequenos espaços que não produzem grandes modelos, mas que explicam a vida cotidiana, os símbolos, os significados que as pessoas concretas dão à vida. E isso foi, acho, muito importante para o próprio crescimento da ciência no Brasil e acho que os antropólogos da minha geração tiveram uma participação muito importante nessa transformação das ciências sociais. Mas, para a senhora, a antropologia está ligada à política? É, eu acabei de escrever agora uma coisa que eu chamei de testemunho. Eu tenho 43 anos de profissão, de professora e pesquisadora da UFRJ. Sou professora titular do Departamento de Antropologia Cultural do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o famoso IFIX, que agora teve tão evidente nas manifestações. O que eu escrevi foi que a minha posição na antropologia, a minha visão do que é, ou do que eu estudei e de como eu pesquisei, me levou a ter uma atuação pública. Mas eu não posso dizer que uma coisa é diferente da outra, que uma coisa é política e a outra é ciência. Se eu tiver tempo para falar sobre isso, eu vou tentar resumir. Eu comecei estudando um terreiro de Umbanda, escrevi um livro chamado Guerra de Orixá. E esse livro, enfim, foi um impacto muito grande naquela época porque não se fazia antropologia assim. Escrevia-se sobre o negro na vida brasileira, mas sempre grandes modelos, de onde vinham os escravos, a origem, etc. Eu decidi que eu ia estudar um terreiro e ver como as pessoas ali pensavam, viviam. Eu vim de uma família católica, de uma família de fundadores da ciência no Brasil. Eu sou ateia, não acredito em nada, não tive nada de medo, mas era uma coisa diferente. E tudo que eu lia sobre terreiro, sobre Umbanda, que nos anos 70, a Umbanda teve um papel muito importante, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Qualquer esquina você via um despacho, tinha milhares de terreiros. Enfim, eu tive uma influência muito grande de dois pensadores dessa situação na vida brasileira. Um foi o Raimundo Nina Rodrigues, que era um médico. E ele escreveu um livrinho muito pequenininho, que depois, mais tarde, agora, no século XXI, eu editei junto com o meu amigo Peter Fry, uma nova versão do livro. Chama-se Animismo Fetichista dos Negros Baianos. O Nina Rodrigues, obviamente, era um escritor da sua época. Ele foi formado no século XIX, ele era racista, ele acreditava nas diferenças de raça. Mas ele foi, e acreditava na raça, e ele foi talvez o primeiro etnógrafo urbano do Brasil. Ele descreveu a cidade de Salvador e aqueles terreiros que ele descreve muito bem, porque ele ia, ele era médico, ele ia atender as pessoas, subia naqueles caminhos e ia nas festas, conhecia todo mundo, tinha uma grande admiração. E ele diz uma frase que me marcou muito, que todos os brasileiros, de todas as cores e de todas as classes, tinham a crença no feitiço, acreditavam nos espíritos. E pouquíssimos tinham, enfim, negavam, não acreditavam nisso, muito poucos. Então, ele, ao mesmo tempo que ele era racista, e, portanto, cada raça devia ter a sua cultura e a sua... ele era contraditório, porque quando ele escrevia, descrevia, ele mostrava que não, que todo mundo participava daquela cultura, de alguma forma. Isso me influenciou muito. E a outra coisa foi, na verdade, mais dois livros, coisa muito simples. O livro da Ruth Landis, que é uma antropóloga americana, que teve no Brasil em 1939, o Niana Rodrigues, e o livro dele é de 1906. Tudo isso no início do século. Em 1939, ela escreveu um livro também sobre Salvador, chamado A Cidade das Mulheres, que eu recomendo para todo mundo. Foi reeditado pela editora UFRJ. E é um livro belíssimo, é um romance. Você entra na vida daquelas pessoas, aquelas mães de santo famosas, manhaninhas, enfim, e conversa com as pessoas. E ela entrevistou muito um grande babalaô chamado Martiniano do Bonfim, que era o informante principal do Niana Rodrigues. Então, ela faz um pouco a história da relação entre os antropólogos e essas pessoas tão importantes na vida brasileira. E o outro livro que me impressionou muito foi um livro de um cronista do Rio de Janeiro, o João do Rio, que escreveu As Religiões do Rio. Um livro também extremamente importante para se entender a estrutura simbólica do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. E ele dizia, por aqueles corredores estreitos, passa um resumo da nossa sociedade. O João do Rio descreve, então, uma cidade que vive nesses lugares, que ele falava assim, lugares ermos e de difícil acesso, que realmente os terreiros, diferentemente dos templos evangélicos hoje, eram sempre em lugares escondidos. Difícil. Você não sabia que tinha um terreiro ali, a não ser que você conhecesse o lugar. E essas pessoas, então, diziam que o Brasil, pelo menos o Brasil do século XX, era um país em que essa origem africana, essa cultura africana tinha se transformado a tal ponto que todos os brasileiros tinham alguma coisa a ver com isso. Isso me influenciou muito. Eu fui escrevendo, depois escrevi um outro livro chamado Medo do Feitiço, que eu estudei a repressão às religiões afro-brasileiras, e exatamente mostrando como os juízes, os policiais e os próprios acusados de praticarem a feitiçaria falavam a mesma língua. Era uma coisa, eu li muitos processos criminais em que pais de santo e pessoas eram acusadas de fazer feitiçaria. E era interessantíssimo ver o juiz conversando com o pai de santo na mesma língua, sem ter que perguntar o que é um orixá, o que é um trabalho feito. E descobri ainda que as palavras que são usadas nos terreiros até hoje, mas que eram muito usadas, trabalho, sessão, consulta e despacho, são também palavras ou categorias usadas no discurso jurídico. Às vezes eu estava lendo aquele processo e falava assim, mas como, despacho de que juiz? Era o despacho da macumba, entendeu? Então, eu vi que havia, e a minha perspectiva diante das religiões afro-brasileiras é de que havia, pelo menos no século XX, uma crença que perpassava toda a sociedade. E de modo que a minha inserção na vida pública futuramente aconteceu no alvorecer do século XXI, quando políticas públicas voltadas para a raça começaram a me espantar. Aquele Brasil que eu achava que era um Brasil que gostava de pontes, e não de margens, de aliança, de união entre as pessoas, estava sendo posto em questão e no seu lugar estava sendo proposto um novo modelo, que era o modelo de uma sociedade dividida em grupos estantes. Mas nesse modelo novo proposto que a senhora está falando, você acha que as religiões afro-brasileiras vinham perdendo o prestígio? Eu acho que elas vêm perdendo posição na sociedade, desde o final do século XX, mas sobretudo no final dos anos do século XX e início do século XXI, mas sobretudo o que houve da parte do Estado brasileiro foi a opção por um caminho que não era o caminho brasileiro. O caminho do Estado brasileiro sempre foi de uma lei, arracial pelo menos, não falava nesse assunto, a não ser para combater o racismo. Não tem uma lei republicana que divida as pessoas por raça ou religião, inclusive é proibido pela Constituição. Então, quando propuseram as políticas de cotas, eu achei que todos os antropólogos iam se espantar com isso, afinal, então, o país não é mais o país do encontro. O meu colega Peter Frey chegou a dizer, num artigo que ele escreveu em 2000, que o Brasil era um país no qual as cotas iam parecer nauseabundas, uma coisa que, para nós que temos famílias misturadas, em que há racismo, claro, mas as pessoas procuram reprimir qualquer atitude racista, que isso não ia acontecer no Brasil, porque as pessoas iam se sentir muito mal diante dessa divisão. O que ocorreu nesses últimos 13 anos foi que eu me envolvi nessa questão exatamente porque eu pesquisei dessa maneira os cultos afro-brasileiros. Hoje, as religiões afro-brasileiras são vistas como religiões de matriz africana. Eu sempre pensei as religiões afro-brasileiras como afro-brasileiras, ou seja, os brasileiros construíram uma cultura aqui na colônia que era surpreendentemente rica. Por quê? Porque juntava a África com Portugal, com as culturas indígenas, e fez, então, uma cultura totalmente original e belíssima. Agora, quando você começa a separar e dizer que aquilo é africano e os protestantes são brancos e não são africanos, são norte-americanos, aí você talvez tenha um futuro muito... não muito bonito, porque toda vez que o Estado interfere na vida das pessoas para dividir as pessoas em grupos, sobretudo em grupos raciais ou grupos étnicos, a história tem mostrado que o futuro não é muito bonito. Mas eu penso que essa minha posição política foi uma posição baseada na minha opção, lá nos anos 70, pelos autores que pensavam o Brasil da junção. Aliás, mais tarde também eu vi que toda a historiografia brasileira tinha sido montada a partir dessa ideia de um rio caudaloso, no qual se juntam um rio africano, um rio indígena, e que depois não se separam. Isso foi uma metáfora do Fon Marcius, que ganhou o prêmio de como escrever a história do Brasil. Essa ideia de uma cultura que é uma junção, que é uma mistura, e de uma sociedade que se pensa como misturada, bom, eu achava que era o forte, o dominante, embora com os nossos conflitos, embora sempre preocupada com o que foi com as desigualdades, acho que nós temos uma sociedade extremamente injusta e extremamente desigual, e que é preciso combater com todas as forças essa desigualdade. No entanto, eu não acho que o caminho fosse aquele, não achava, não é? Então, eu acho que a minha vida, a minha atuação na política foi uma atuação semelhante à minha atuação na antropologia. Porque é claro que quando eu escrevi os meus livros, meus artigos sobre Umbanda falando isso, tinha outros que diziam que não era, que aquilo era uma cultura africana propriamente dito, que não tinha nada a ver com europeu nem indígena. Então, eu lutei a minha vida inteira com essa questão, porque depois de fazer esses livros, eu fiz uma pesquisa muito importante, junto com quatro outros antropólogas, sobre o centenário da abolição, que fizemos um levantamento de tudo o que se produziu no Brasil sobre o centenário, crítica, glorificação, enfim, os eventos, como eu chamei, do centenário da abolição. Fizemos um arquivo muito bonito, que está até na internet, no arquivo da UFRJ, e do Programa de Estudos Avançados, o PAC, coordenado por Heloísa Buarque de Holanda. E esse arquivo que está na internet é um arquivo muito importante, porque nós entrevistamos muitos dos líderes dos movimentos negros, nós vimos as festas e as comemorações por todos os lados, e esse ano do centenário foi um ano de festas. Pouquíssimas pessoas falaram das desigualdades. Foram pouquíssimos eventos, eu tenho até os números desses eventos, foram mais de 500 festas e comemorações alegres sobre o centenário, falando da Princesa Isabel, etc. E alguns, poucos, sete ou oito, que foram seminários, acadêmicos, falando de desigualdade, de racismo, etc. Então eu achei que era preciso aprofundar essa questão. Como a senhora vê a produção de símbolos da causa negra, como, por exemplo, os Estados Unidos ter o primeiro presidente negro, no Brasil, Joaquim Barbosa, seu primeiro juiz do STF negro. Como a senhora vê isso na questão racial? Isso tudo é muito complicado. Realmente, eu tenho maior admiração pelo Barack Obama. Acho que ele é uma pessoa dos novos tempos, no sentido mais rico. Não sei se você se recorda que no início da campanha houve uma grande confusão em torno do pastor que ele era, enfim, ligado e que diziam que era, enfim, que falavam que o Barack Obama era contra os brancos. Enfim, o pastor que antes tinha sido candidato e não tinha o Jesse Jackson, que era um pastor do velho tempo e que falava muito em negros, e a campanha era toda para os negros. O Barack Obama conseguiu unir os Estados Unidos. Ele fez um movimento que eu acho que é um movimento que o fez ganhar o prêmio Nobel. Porque depois da sociedade estar dividida, como é os Estados Unidos até hoje, em brancos e negros, é muito difícil você unir as pessoas. E ele fez uma campanha, ele disse isso para o Jesse Jackson, ele falou, vocês podem falar nas mágoas dos conflitos raciais que vocês viveram, mas eu não vivi esse tempo. Eu vivi no tempo em que as pessoas puderam mais ou menos caminhar pela sociedade. Eu acho que a gente tem que aprofundar essa união. Tanto assim que ele venceu, obviamente, majoritariamente entre os negros nos Estados Unidos, que nem chamam lá de negros, mas african-americans. Mas ele teve um apoio enorme da juventude. A juventude que não quer mais falar em separação e em ódio racial. Inclusive a campanha dele nas redes sociais foi faltada nisso. É, exatamente. Yes, we can. Quer dizer, nós podemos superar os limites da vida americana. E eu acho que foi por isso que ele ganhou as eleições e não por ser negro, por ser um homem das alianças, da união, da paz. Bom, não quero falar do Joaquim Barbosa, porque ele é uma, talvez, exceção, porque ele é pobre, conseguiu superar os empecilhos econômicos, sociais, que fazem com que os negros não cheguem a essa posição. Mas eu falo das políticas de Estado que foram implementadas em parte a partir dos movimentos negros, mas, sobretudo, a partir de uma elite culpada e que está produzindo no Brasil uma sociedade que vai ser o que está sendo pensada como uma sociedade de negros e brancos. O que não era. Vimos agora, recentemente, uma coisa muito triste, que foi um candidato ao Instituto Rio Branco, ao Itamaraty, que se declarou afrodescendente, que é assim que é o termo usado lá no edital do concurso. E houve uma grita, porque o cara era branco de olho azul. Bom, verde, aliás. Aliás, um rapaz lindo. E o rapaz disse que não ia se pronunciar. O Itamaraty disse que não podia fazer nada contra ele, porque o edital dizia que era autodeclaração, então, se a pessoa se pensa afrodescendente, ela tem o direito de dizer. E que, se alguém se considerou prejudicado por isso, que entrasse. Que foi como aconteceu nos Estados Unidos. Todos os conflitos jurídicos em torno dessa questão foram gerados por pessoas que se sentiram prejudicadas com a lei, que nos Estados Unidos nunca foi cotas. Nunca houve reserva de vagas. Havia uma preferência racial, mas não a reserva. Então, eu acho que o mundo mudou. O mundo mudou, sim. E o Brasil está atrasado nesse ponto, porque em vez de propor e enfatizar aquilo que a gente tinha de bom, que é, bom, então vamos reprimir o racismo e vamos transformar essa sociedade tão desigual numa sociedade mais igualitária, criou uma lei que desiguala as pessoas. E isso, eu tenho convicção de que não foi uma boa política, porque é como trocar seis por meia doze. Em vez de você aumentar 100% o salário dos professores primários, professores de ensino fundamental, você começa a fazer políticas que lá na ponta, na universidade, vai escolher, em vez de seis brancos pobres, seis negros mais pobres ainda. Então... Mas a senhora não acha, por exemplo, que o sistema de cotas, ele serviu para resolver um problema social e dar acesso a alguns jovens à universidade? Alguns jovens de classes sociais mais baixas? É. Sim. Isso é uma coisa que acontece. Você produzir uma política que tem esse efeito. Mas, a minha pergunta sempre foi o seguinte, qual o risco dessa política? Toda vez que você faz uma política pública, você tem que pensar também nos riscos dessa política. Por exemplo, quando você faz uma política como a Fome Zero, por exemplo, ou o Bolsa Família, que é uma política particularista voltada para os pobres e para todos os pobres, como outra política universal, que é a política de saúde em relação à AIDS e HIV. Todas as pessoas brasileiras, não importa a classe social, têm direito aos remédios e ao tratamento nos postos de saúde. É um dos programas mais exitosos do Brasil e que foi feito com a colaboração dos movimentos sociais, do Estado, enfim, de muitos, dos médicos, das associações médicas, das lideranças, e não escolheu qual dos pobres ou qual dos brasileiros proteger. mesmo você tendo hoje um pouquinho mais, você sabe que apenas 30% das matrículas estão nas universidades públicas. A maior parte dos estudantes universitários brasileiros, 70% ou mais, está nas universidades particulares gastando dinheiro ou então entrando no ProUni, que foi um programa importante, porque esse sim transformou a universidade privada num canal de ascensão social muito forte. Tem também lá um item que diz que os negros têm mais pontos. Acho tudo isso problemático porque eu acho que é a questão, comparando com a política americana do Barack Obama, de você separar em vez de unir. E se tivessem feito uma política de entrada na universidade para estudantes de escola pública pobres, como está na lei também, na lei de cotas, são estudantes de escola pública e negros, pretos e pardos. Bom, se a gente tivesse tirado essa questão racial, que eu acho que vai dar briga, que vai dar confusão, que já está dando confusão, a gente também estaria produzindo um canal de ascensão social e de diminuição da desigualdade sem esse risco de desunir aquilo que era unido. Essa é a minha posição. Então, eu digo que nós fizemos esse projeto sobre a abolição e no ano seguinte ou alguns anos depois eu fiz um outro programa que foi um programa de pesquisa em que eu trouxe muitos pesquisadores estrangeiros e alguns brasileiros para estudar a questão racial. Foi um projeto financiado pela Fundação Rockefeller que era um projeto interessantíssimo porque a gente trazendo esses estrangeiros a gente viu qual era a diferença entre o Brasil e esses outros países. Estados Unidos, Canadá, Suíça, Vários países e vários estudos sobre a África do Sul etc. que o Brasil não tinha uma lei racial. O Brasil republicano se negou e depois da abolição a criar uma lei racial. Muito diferente dos Estados Unidos, da Inglaterra em que as pessoas foram divididas legalmente. Isso não quer dizer que o Brasil não seja um país que os negros estejam menos, tenham menos oportunidades, sejam todos em posições inferiores ou grande parte. O que eu me bato é porque esses países que criaram leis raciais como a África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, a Índia, enfim, só para falar de alguns, são países que lutaram ou têm que lutar muito para abolir isso. A gente vê na África do Sul. Apesar de todo o esforço do Nelson Mandela de fazer uma nação, é muito difícil criar uma nação quando a nação foi repartida, dividida com suor, lágrima e muito sangue. A senhora passou um tempo na África pesquisando, chegou até a trazer alguns estudantes africanos aqui para o Rio de Janeiro. A senhora acha que esse preconceito atravessa fronteiras? Como a senhora vê, por exemplo, a questão dos médicos estrangeiros virem trabalhar no Brasil? Então, foi muito boa essa pergunta porque foi com esse programa e essa minha estada na África, eu passei três meses lá e depois fui durante três anos seguidos selecionar os alunos que vinham fazer ciências sociais no IFIX, porque o Moçambique, quando ficou independente, era um país socialista. Então, eles não tinham curso de ciências sociais. Eu trouxe ao longo de cinco anos, eu trouxe ao longo de cinco anos 20 estudantes moçambicanos que vieram, fizeram a graduação e depois fizeram o mestrado, doutorado, são hoje professores da Universidade Eduardo Monlani, que é a universidade mais importante de Moçambique. E eu senti ao longo do tempo que eles ficaram no IFIX que foi difícil a integração, porque, embora os brasileiros sejam muito abertos e recebam os estrangeiros com uma certa facilidade, há também uma espécie de medo, talvez medo do desconhecido. Houve alguns problemas na interação desses africanos com os brasileiros. Da parte dos brasileiros, da parte dos moçambicanos, acho que não, acho que eles adoraram o Brasil. Mas, em relação aos médicos, acho que é uma saída, não é? Porque os médicos brasileiros, em geral, mais bem posicionados socialmente, porque para entrar na faculdade de medicina, você tem que ser de classe média alta, tem dificuldade de ir para uma cidade do interior, por quê? Porque não tem nada, não tem nenhuma infraestrutura, como é que um médico pode sobreviver naquela situação ali sem nada? E esses médicos são médicos que têm experiência de crise, de países como o Haiti, muitos deles, a própria Cuba, que tem uma precariedade de alta tecnologia na medicina, etc. Então, acho que foi uma ideia interessante, e o preconceito, eu acho que não é contra os médicos que eram estrangeiros, mas o que aconteceu foi uma atitude corporativista, como agora vocês vão aceitar médicos estrangeiros sem o diploma regulamentado pelo Brasil. Isso é uma questão que veio lá desde o Nino Rodrigues, porque quando se regulamentou a profissão de médico e de todas as outras profissões, mesmo que o cara tenha feito um doutorado em Harvard, os brasileiros têm que reconhecer aquele doutorado como um doutorado válido para o Brasil. E isso eu acho que é uma coisa burocrática que não tem nada a ver, entendeu? Mas é assim. Então, eu acho que tem essa dificuldade que é uma dificuldade da corporação dos médicos e mais, eu acho que mostrou um outro lado da vida brasileira que é como a burocracia está tão introjetada, porque nessas regiões que eles estão indo não tem ninguém para nem passar um guento, uma aspirina, não é? E você tem... nós temos experiência na cidade de salvar pessoas, de gente que... basta você ter um mínimo de conhecimento do corpo humano que você pode salvar uma criança que está engasgada ou... enfim, então eu acho que é válido essa política e a gente vai ver se os brasileiros têm realmente esse preconceito com os médicos porque muitos desses médicos cubanos são negros. Se será uma xenofobia ou se eles abrirão as portas porque estão realmente necessitados de uma palavra, de um apoio, de uma pessoa que muitos até olhando a situação da cidade que eles foram, da vila, sei lá de onde, negaram, saíram. então eu não sei se eu... eu não conheço muito a situação para... muitos médicos são contra e a própria... as próprias associações são contra essa... mas eu não acho que seja um preconceito racial. Há uma certa pressão da corporação dos médicos brasileiros de reserva e, enfim, vão pensar, bom, amanhã ou depois esse cara sai lá de queimados e vem abrir um consultório em Copacabana. Mas eu acho que os brasileiros em geral são pessoas que recebem a diferença com muita... muita alegria, sabe? E a senhora leciona no IFIX que é um dos pontos de encontro dos manifestantes. Como a senhora vê essas manifestações que tomaram conta das ruas nos últimos meses e essa relação do poder público com a sociedade? Então, eu ultimamente fiquei muito impressionada porque acho que... tem escrito bastante sobre isso porque... acho que são novos tempos. Eu confesso que eu vou dizer aqui é tudo da minha experiência vivida e não de pesquisa aprofundada. Eu fui numa das passeatas estimulada pelo meu filho e eu falei mas, poxa, será que eu tenho força? Claro, vai ser ótimo e tal. E eu fui esse da Presidente Vargas e fui com dois amigos. Eu talvez fosse a mais velha, eu e o meu amigo ali naquela... no grupo que eu estava. E eu fiquei espantadíssima. Como é que se juntou aqueles... milhares de jovens porque eram muito jovens. A maioria estudante universitário mas eles não disseram de que universidade. Não era universidade pública. Tinha, mas a maioria de universidades particulares. O que eu vi foi que foi um momento tão especial da vida brasileira, tão único, que a gente sempre falou o brasileiro não reclama de nada, está sempre passivo e começou com uma coisa tão simples mas um grupo de meninos do sul resolveu lutar pelo passe livre e diminuição do preço das passagens de ônibus em São Paulo e foram reprimidos com muita violência. E acho que isso produziu uma centelha como se fosse uma pulsão incontrolável dos brasileiros todos, em todas as cidades. Bom, você pode pensar que tem alguma coisa a ver com uma orquestração internacional porque tem esse movimento pelo mundo desde 1911, mas o fato é que ocorreu no Brasil nesse momento um momento crucial em que estava se discutindo o chamado mensalão no Supremo Tribunal e as pessoas foram para as ruas por isso que eu fiquei com medo porque eu estava acostumada eu fui em passeatas na ditadura que não era bala de borracha era bala não era sabe essas a própria bomba do gás lacrimogênio que eles jogavam naquela época era de ferro então quando estourava perto de você você se machucava muito e bom e a prisão não era isso cheio de advogado da OAB era prisão e pronto então eu mas eu não tive eu tinha esse medo na ditadura e ali eu tive não propriamente um medo porque era sabe quando você vai a uma festa com muita gente sempre tem uma briga não tem briga de bar briga eu achei que era isso que era tanta gente alegre de estar ali participando daquilo como uma rede eram raízes que você não sabia os nós de onde tinha partido o convite de repente aparecia um mais exaltado que resolvia ir lá pichar um pé de público e todo mundo gritava não faz não faz violência não e a gente sentava no chão então eu vi que era um movimento que tinha alguma coisa a dizer e disse disse para o Brasil e para o mundo que os jovens não estavam sendo ouvidos e que a forma como que o Brasil está se estruturando não era a melhor forma e eu achei tão interessante porque não houve nenhum grito contra o racismo isso me fez pelo menos onde eu estava mas eu acho que houve muito pouco o que eles estavam pedindo mais educação mais saúde prisão aos corruptos passe livre transporte que é um dos problemas centrais da vida brasileira como que você pode demorar três horas para ir três horas para voltar de Mesquita que é um lugar que você vai em 40 minutos enfim o grito das pessoas foi ouvido de uma certa maneira porque os governos tremeram as passagens não aumentaram no Rio de Janeiro e em muitas outras cidades só que no dia seguinte veio enfim foram indo foram indo plebiscito as pessoas não querem plebiscito as pessoas querem participar querem participar não dessa forma tradicional da cultura brasileira política brasileira que você chama um movimento social que são dez pessoas que se dizem representantes do povo e que chega lá assume uma posição no no Estado que enfim que você vê hoje o Estado brasileiro a burocracia do Estado ela é toda feita de movimentos sociais que eu chamo de cooptados né pelos pelas lideranças e que estão ali fazendo a política política que eles acham certo e que eles se acham representantes do povo mas eles não são representantes do povo como nós vimos nesses dias há uma uma um des uma espécie de deslizamento de tudo né e eu pensei muito porque enfim convivo muito com pessoas jovens que eu tenho um filho de 33 anos que é artista plástico que tem um movimento está no movimento de um coletivo de arte que é um coletivo que pensa essas questões urbanas e que interfere na vida com a partir dessa ideia de rede e enfim eu também tinha lido Castel e tinha sido uma colaboradora da Ruth Cardoso que foi uma grande incentivadora dessas redes né ela dizia uma frase que veio o tempo todo na minha cabeça no dia lá da passeata que era é o povo desorganizado precisa se manifestar e foi isso que eu vi eram não tinha liderança não queriam líderes não queriam partidos expulsaram pessoas do PSOL que estavam ao meu lado é não queriam jornalistas coisa que que eu fiquei espantadíssima porque na minha juventude se você tinha um eu fui foca de jornal em 68 né logo depois do golpe ou 67 então eu vi como a imprensa era importante como ela era chamada e e como ela sofreu com a repressão né então quando eu vi aqueles meninos batendo num jornalista sabe queimando carros da imprensa batendo em jornalistas eu fiquei muito sentida sem entender o que que era aquilo e eu vou até dar um exemplo que o meu filho deu ontem num debate que nós tivemos é pra pensar formas de atuação porque ao lado dessas manifestações é e dentro delas surgiu surgiu também um grupo um grupo que é tão misturado que tem tanta gente de todos os tipos todos os lados é violenta que quebra coisas que chamados black bloc então me impressionou muito então me impressionou muito isso e o Domingos Guimarães que é o meu filho falou olha eu vou fazer uma comparação com o Maracanã eu sempre fui aos jogos de Maracanã e eu fico na coluna 38 que é onde vão aquelas pessoas que não são de uma torcida organizada não estão ali pra jogar fogo na na outra torcida nem pra bater nem pra brigar estão ali num canto pra ver o jogo e curtir o jogo e essa coluna isso me acalmou muito porque sempre quando o meu filho vai pra esse Maracanã eu sempre desde que ele tem 13 anos ele vai sozinho ao Maracanã e eu fico sempre aquela mãe né caramba o que ele está fazendo até que essa explicação dele ontem me deu uma paz sabe até em relação aos passeatas e as manifestações porque ele diz assim olha a torcida organizada faz barulho grita bate mas há um grupo que se relaciona com a torcida organizada porque também torce pelo Flamengo mas não está ali a fim de matar a torcida do Fluminense está ali pra ver o jogo ele acha que a manifestação tem esse cunho não é de que são coisas que se entrelaçam são pessoas que se dão são amigos mas uns estão na torcida organizada querem destruir o Estado querem quebrar os bancos e outros querem só ir pra dizer o que pensam e o Estado brasileiro e a sociedade brasileira terá que pensar se pensar porque o fato de ir naquelas manifestações fez com que as pessoas pensassem acho não só ir ouvir ver na televisão ver no Mindia Ninja nessa reunião onde nós na qual nós fomos ontem tinha um representante de uma comunidade recém pacificada e ele disse que ele fica madrugada até as três da manhã vendo o Mindia Ninja porque ele quer ver e pensar através de outros canais que não esses canais tradicionais da televisão e que também tiveram que se modernizar e que se enfim a própria Globo News colocou jovens também na rua com obviamente que não é um aparelhinho de telefone ruim é uma camerazinha melhor mas o fato é que está ali falando olha agora eles estão me batendo eu vi tudo isso na Globo no Jornal Nacional então o que aconteceu a sociedade de rede que é a sociedade que a gente vive hoje porque a gente se comunica de uma forma em rede hoje em dia você não tem mais que pegar uma carta ir no correio botar a carta comprar o selo isso não quer dizer que você vai aprender coisas no Facebook você não vai porque o Facebook e essas comunicações em rede são um pouco reiterativas eu fico amigo dos meus amigos então eu vou ouvir o que os meus amigos dizem eu não estou dizendo que isso é uma coisa uma salvação mas é um mundo novo e é preciso a gente compreender esse mundo esse mundo e compreender inclusive essas pessoas que estão aí quebrando os bancos as lojas por que que elas estão fazendo isso isso me espanta muito uma sociedade como a nossa que enfim sempre teve quebra-quebra na central nos ônibus eu sou do tempo que fazia quebra-quebra de bonde porque aumentava a passagem esse é um também uma estrutura da sociedade brasileira que se mostrou nesses dias mas eu acho que a gente tem que pensar e conversar eu estou é assim muito entusiasmada para conversar não encontrei ninguém ainda do quebra-quebra do black bloc eu quero conhecer entendeu eu quero saber que aquele não o líder o cara que tem ligações com com o Antônio Negri que leu os anarquistas não eu quero um menino desses que tem vinte e poucos anos bota a camisa na cabeça e vai porque achou legal fazer isso por que por que a gente não sabe então eu acho que nós estamos vivendo um momento da vida brasileira de extrema riqueza e que é preciso pensar a partir dessa ideia do mundo novo que as relações não são mais talvez para minha geração isso seja muito difícil mas acho que nós temos que fazer um esforço de não pensar com aquela cabeça de partido político de organização com uma liderança eu fiquei muito com medo naquele dia da manifestação porque eu falei para onde a gente vai agora a gente estava assim na boca quase fomos sabe era um bando de três velhinhos entendeu só mais velho que eu acho que tinha uns caras do PDT com o negócio petróleo a nossa uns velhinhos assim de cabeça branca mas a gente conseguiu sair de uma forma razoável senão a gente ia ter que enfrentar muita violência da parte da polícia da parte dos manifestantes mesmo porque se a briga enfim eu não posso falar essa palavra mas se a briga está rolando e os caras com um pedaço de pau na mão pode sobrar para mim mas o que significou tudo isso eu acho que fez a gente pensar é como a coluna 38 eles estão ali para pensar eles têm alguma ligação eles estão ali para ver o jogo e para entender o jogo eu vejo a diferença entre o meu filho e o meu marido vendo o jogo do Flamengo o meu marido fica enraivecido o Domingos fica pensando uma saída não tem que botar fulano tem que tirar esse campo ele fica pensando o jogo e eu acho que é isso que essas manifestações produziram a gente tem que pensar o Brasil de uma outra forma e talvez a gente esteja conseguindo pensar dessa forma porque o Brasil melhorou muito nós temos uma enorme desigualdade um país extremamente injusto as pessoas ficaram extremamente decepcionadas porque depois de tanta gritaria tanto dizer ouça-nos o Supremo Tribunal acaba enfim de alguma maneira não correspondendo ao desejo do povo que era ver aquelas pessoas presas então eu acho que essas manifestações foram uma espécie de suspiro vamos pensar quem sabe não pode mudar entendeu quem sabe a justiça não pode ser mais igualitária as prisões menos injustas não se falou de prisões também mas talvez porque os brasileiros vivam sempre pensando que o criminoso merece mesmo morrer mas é uma reivindicação como é que você pode ter pessoas tratadas como animais nesses presídios tenebrosos porque roubaram uma bicicleta porque enfim então acho que esse suspiro da sociedade brasileira precisa ser muito bem refletido ainda bem que tem muita gente pensando e eu acho que o próprio governo começou a ter que refletir né e todo mundo diz ah agora os roios de petróleo para a educação e saúde mas isso é uma coisa para inglês ver será que é para inglês ver será que a gente não tem alguma possibilidade de atuar por exemplo agora tem uma discussão sobre o aumento do salário dos professores municipais no Rio de Janeiro por que que não pode por que que não pode aumentar 100% agora me pergunto ninguém mostra uma tabela quantos professores são ninguém sabe talvez o Cesar Maia eu não vi ainda o blog mas é é impressionante isso por que que não e aí você faz um novo Maracanã e gasta um bilhão é isso que os jovens estão dizendo sabe um bilhão não nem sei quantos bilhões né os jovens estão dizendo por que que nós não podemos e os nossos representantes não podem levar as nossas reivindicações que é por uma justiça social melhor Ivone para terminar por que que a senhora tem um blog com o nome A Vida como parece ser eu vou te dizer que esse não foi um título que eu dei eu fui convidada a participar desse blog no G1 que tem sido uma grande alegria na minha vida porque eu não sou uma pessoa de escrever eu escrevo com bastante rigor e dificuldade mas quando me convidaram eu achei uma ideia fantástica de participar poder participar não só eu gosto muito de falar os meus livros tem uma linguagem muito simples eu gosto muito de me comunicar com gente de todas as classes e vivi muito nos terreiros da periferia do Rio tenho muitos amigos de comunidade e tal então eu sou uma pessoa que que gosto de falar para mais pessoas e o G1 me permite expandir o meu mundo né e mesmo recebendo aquelas às vezes críticas muito violentas dos meus leitores que não são muitos mas são são de outra classe são de outra eu nem conheço não vejo o rosto mas a a coisa que me encantou foi que eles me pediram um nome eu não conseguia dar um nome e aí um dos editores falou por que não essa paródia é o Nelson Rodrigues o Nelson Rodrigues tinha uma coluna chamada a vida como ela é e como os antropólogos tem essa visão relativizada sempre pode ser isso mas pode ser aquilo é preciso entender o ponto de vista do outro e não apenas o seu então não tem uma vida como ela é tem uma vida como ela parece ser para mim para você para os outros né e achei que esse era um título que ia contemplar a minha forma de pensar a vida que é uma forma muito digamos assim antropológica obrigada obrigada a você obrigada a TV Câmara pela oportunidade de falar tchau 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 Obrigado.